Melhor enquadra na última vitória do time carioca por 3 a 0, está na lista de convocadas para a seleção brasileira. Vai representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, titular absoluta no time do técnico Bernardinho. Quer mais? Então fique sabendo, a ponteira Regiane, a Regis como é chamada no timaço do Rio, foi revelada no vôlei de Uberlândia. É, disputou sua primeira Superliga na primeira Superliga de Uberlândia pelo SESI. E não foi só isso que ela deixou por aqui não, quer ver só? Deixei, deixei, tenho um namorado aqui em Uberlândia. Um abraço aí. Beijo vida, te amo.